Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Bora hackear qualquer pessoa que passar do seu lado, meu irmão. É! Eu não tô falando em hackear o celular dela, não. Tô falando em hackear o cara mesmo, meu. Pois é, vocês vão ficar sabendo, hein? Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre o vazamento, né, e posterior confirmação do novo game da franquia Watch Dogs. Mas antes, já hackeia o like pra dar aquela baita força se você ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo também. Veja o nosso canal, dá uma espiada nos vídeos, veja lá se você gosta. Se você gostar, faça parte dessa família, junte-se a nós. É um prazer que você esteja aqui com a gente. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Big Nerd. Faça como ele! O botão Seja Membro tá aqui embaixo. Vai lá, clica pra ajudar o canal na linha de frente com o crescimento dos nossos projetos, beleza? Bom, pessoal, já faz algum tempo, né, que a gente vem ouvindo aí alguns burburinhos sobre um possível novo jogo da franquia Watch Dogs. E neste ano, né, até comentamos sobre isso aqui no nosso canal. E acabou aí por se tornar uma realidade. O jogo chegou a aparecer pela primeira vez aí na Amazon UK. Ele foi registrado lá. E na sequência, a Kotaku publicou informações de como seria, né, vazamentos de como seria esse novo jogo, meu. Nessa publicação, nós tínhamos aí informações bem interessantes, né, mas por ser, né, algumas informações bem diferentes do que é o padrão do jogo, eu confesso que eu fiquei, assim, desacreditado, achando que não seria uma verdade e tal. Mas, bom, galera, olha só. E não é que era, mano. Não demorou muito pra Ubisoft, né, lançasse, mostrasse um teaser pequenininho, mas sim oficial comprovando a veracidade de tudo o que foi publicado lá na Kotaku. Inclusive, o teaser é essa imagem, né, que vocês estão vendo aí atrás. Galera, é o seguinte. Estamos num déjà vu, cara. Vocês se lembram que aconteceu exatamente a mesma coisa com Assassin's Creed Odyssey o ano passado? Meu, vazou fotos lá do chaveirinho, vazou fotos de camisetas aí oficial e tal. E não teve jeito. A Ubisoft teve também que lançar um teaser, né, falando, mostrando, na verdade, só aquele chute espartano muito louco e que mais detalhes iriam ser vistos na E3. Na conta, né, no Twitter oficial, aconteceu a mesma coisa nessa semana. Vocês podem ver aí que eles mudaram, né, o banner, mudaram o logotipo também. Agora o logo, né, aparentemente é esse do novo jogo. É aquele mesmo logotipo que a gente já tem visto na franquia, só que dessa vez aí em vermelho. E na publicação que eles colocaram, galera, nesse pequeno teaser, né, tem ali a frase God Save the NPC. E como o meu queridíssimo amigo guru do Combo Infinito, em sua feliz publicação, né, comentou sobre o assunto, isso aí é uma alusão. Olha aí, a frase God Save the Queen, já que o game vai se passar em Londres, meu. Outro detalhe sobre essa frase, né, é que segundo a sinopse do jogo, o gameplay vai ser muito diferente do que a gente já tá acostumado. Lembra que eu falei que quando eu vi, né, os comentários e tal, o que a Kotaku tinha publicado, eu fiquei um pé atrás e tal, fiquei meio assim, mas pelo jeito agora é real, mano. Vai ser algo bem diferente e a empresa parece que tá transformando aí a franquia Watch Dogs em algo maior pelo que a gente pode presumir, né. Segundo a sinopse, a gente vai controlar aí qualquer NPC do jogo, tipo, qualquer um mesmo que você vê no jogo pode ser um personagem jogável. Abre aspas. Jogue como qualquer um, qualquer indivíduo que você encontrar no mundo aberto tem um conjunto completo de animações, vozes, habilidades e visual que são gerados de acordo com os sistemas de jogabilidade. Watch Dogs Legion, né, que é o nome do novo jogo, acontece em uma versão distópica de Londres em um futuro próximo. É um mundo pós-Brexit em que a sociedade política e tecnológica mudaram e alteraram as fortunas de Londres. Londres é uma das cidades mais icônicas do mundo e tem tido imensa influência em toda a cultura ocidental por séculos. Londres faz todo sentido pra Watch Dogs, como uma das cidades com maior nível de vigilância do mundo, fazendo dela um playground perfeito, fecha aspas. Meus amigos, é isso mesmo, cara. Londres vai ser o palco do quebra-pau dessa vez, onde a gente vai poder hackear mais do que aparelhos. Pelo que dá-se a entender, vamos hackear sim pessoas. É, vai ser bem interessante, mas de início, assim, eu não curti, até porque, tipo, a franquia, ela sempre trouxe um personagem forte, né, no qual a gente consegue, aí, abraçar logo de início no gameplay. E eu não consigo imaginar um game dessa franquia sem um protagonista. Eles não disseram nada ainda, galera. Eu tô supondo de acordo com o que foi dito, né, eu acabei de falar aí. Então, assim, aparentemente, não teremos um protagonista, mas nada confirmado. Vamos ver mais sobre isso na E3. Provavelmente vão colocar lá um gameplay, bastante informação robusta e talvez até data, né, de lançamento. Mas eu fico imaginando como é que vai ser isso, cara. Se realmente a gente vai hackear qualquer NPC, se tornando, né, aquele NPC e podendo ter ele como o nosso personagem central do jogo, ou se não, ou se a gente vai hackear essas pessoas, né, por um curto espaço de tempo, de alguma forma que eu ainda não entendo, né. Meu, ficou bem estranho, na minha opinião, mas eu tô curioso, porque se eu conheço bem a Ubisoft, ela não dá ponto sem nó e eu tenho certeza que ela não vai me decepcionar. Assim como em praticamente, cara, se vocês olharem meu videogame, cara, é só Ubisoft, porque realmente os caras fazem games que eu curto, cara, que eu curto, inclusive, o nosso amado Assassin's Creed. Então, eu confio nos caras, eu acho que eles não vão fazer besteira, inclusive foi dito na publicação da Kotaku que tá sendo aí um dos games de maior ambição, né, da Ubisoft. Inclusive, essa tal mecânica aí de hackear pessoas é algo que tá dando aí uma certa dor de cabeça pros desenvolvedores. Então, a gente pode esperar um sistema complexo e diferente do que a gente viu. Tô muito ansioso. E assim, galera, na real, tipo, que nem eu falei, né, eu fiquei muito em dúvida quanto a isso. Muita gente até agora, né, tá falando aí que isso aí é mentira por ser tão diferente, né, bizarro, sei lá. Isso que eles estão adotando pela sinopse que a gente viu, né. Inclusive, né, como eu falei, eu era uma das pessoas que achava que isso era mentira. Mas daí, quando a Ubisoft lançou o teaser, cara, aí eu falei, meu, deu merda. O que vazaram é verdade. Porque, caras, a empresa... E esse tipo de jogo, né, como Assassin's Creed Odyssey, como esse Watch Dogs Legion, né, são games grandes, games vendedores. E, tipo, são coisas pra ser mostrada em eventos grandes, ou seja, na E3. Só que, quando vazou informações do ano passado, eles se anteciparam, pra galera não ficar cutucando, não ficar fuçando e achar mais coisas, eles se anteciparam, oficializando, né, o game e dizendo que iam mostrar mais coisas na E3. A mesma coisa aconteceu de novo, meu. Não é possível que seja mentira. Porque se isso que vazou pela Kotaku fosse mentira, eles não iriam se preocupar. Conhecendo a Ubisoft como eu conheço, eles não iriam se preocupar. E iriam, sim, lançar, falar, revelar tudo sobre o jogo na E3, dando aquele boom, né, pro mundo inteiro. Mas não, caras. Logo depois do vazamento, eles lançaram o teaser. Então, meu, na real, pra mim isso é verdade. Não faço ideia de como vai funcionar isso aí, mas sim, é verdade. E pelo nome, né, Legion, né, não ser, né, Watch Dogs 3, pode ser que seja algo totalmente paralelo, né, uma linha de raciocínio diferente, sei lá, um spin-off, pode ser, entendeu? Nada, assim, oficial, com o que a gente já conhece, pra mais tarde, sei lá, eles lançarem oficialmente aí um Watch Dogs 3, né? Então tá com mais cara de que nem... Que nem até um maninho comentou com a gente lá que isso aí tava com cara de Metal Gear Survival, tá ligado? Pois é, mano, não sei, não sei. Eu espero que não seja algo ruim, que seja algo muito bom e que vai, de fato, nos surpreender. Eu creio nisso. A apresentação, né, E3 2019 da Ubisoft acontece no dia 10 de junho, vulgo segunda-feira que vem, manos, a partir das 17 horas, horário de Brasília. Então fiquem ligados, eu vou tá aqui colado, mano, pra pegar tudo quanto é boa informação e passar pra vocês a respeito do que for falado, né, desse novo jogo. Eu quero trazer esse game pro canal, quero trazer gameplay dele, teoria, um monte de coisa. O trabalho que fazemos aqui com Assassin's Creed, meu, é feito, assim, com muito carinho, vocês sabem disso. E eu quero muito ter esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado com essa franquia Watch Dogs aqui também no nosso espacinho. Se vocês estão felizes com essa notícia, se agora vocês vão se empolgar com o novo jogo, se vão fuçar por informações antes da E3, se vão esperar animados, mano, falem pra mim. Comentem aqui o espaço de vocês, vamos discutir, vamos falar. E nada tira da minha cabeça que ainda o universo de Watch Dogs e Assassin's Creed estão conectados a ponto de termos referências grandes nesse novo game da franquia. Mas eu quero saber sua opinião, beleza? Então, comenta aí. Galera, não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é o lugar onde eu mais sou ativo. Então, ó, o link tá na descrição, apareçam por lá, vai ser um prazer. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também!